Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, mas as pratica, assemelhaloei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, quer dizer, combateram aquela casa, e não caiu. Por que que não caiu? Porque estava construída, ou edificada, sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei, ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A força de uma pessoa, não está na religião que ela professa. A força de uma pessoa, não está em ela ser católica, espírita, umbandista, budista, muçulmana, hinduísta, crente. A força de uma pessoa, não está na religião que ela professa. E a força de uma pessoa, não está na igreja que ela frequenta. A força de uma pessoa, também não está no fato dela ter uma bíblia na mão. Ou no fato dela andar com a bíblia embaixo do braço. A força de uma pessoa, não está em ela andar com a bíblia na mão, em ela andar com a bíblia embaixo do braço. A força de uma pessoa, não consiste nela conhecer toda a palavra. Conhecer toda a bíblia, de capa a capa. A força de uma pessoa, não está em conhecer a bíblia. A força de uma pessoa, não está no tempo de igreja que a pessoa tem. A força de uma pessoa, está na obediência da palavra. Ouça isso, por favor. A pessoa que obedece a palavra, ela não é apenas forte. Ela tem o poder de Deus sobre ela. A pessoa que obedece a palavra, ela não é apenas forte. Ela tem o poder de Deus em si. Porque a palavra, é Deus. A palavra, é Jesus. E quando a pessoa, obedece a palavra, ela está obedecendo Deus. Ela está obedecendo Jesus. Olha o detalhe importante que você tem que atentar. Tanto a casa edificada na rocha, como a casa edificada na areia. As duas casas enfrentam o vento. As duas casas enfrentam a tempestade. As duas casas enfrentam a enchente. As duas casas enfrentam as mesmas guerras e as mesmas lutas. A diferença é que a casa na rocha, representando a pessoa que obedece, que pratica a palavra. E a casa na areia, representando a pessoa que não obedece a palavra. A diferença é que a casa na rocha, ela permanece de pé. Infelizmente, em vários lugares do Brasil, inclusive aqui em Pernambuco, nós observamos em épocas de chuva, deslizamentos de terra. E nestes deslizamentos, muitas das vezes, a casa construída em cima desse lugar que aconteceu o deslizamento, essa casa cai. E na sua maioria gera morte. Isso aconteceu aqui em Pernambuco esse ano, isso aconteceu o ano passado em Pernambuco. O deslizamento de terra, aonde a casa construída em cima desta terra, ela caiu e matou pessoas. E a pessoa que mora em uma área de risco, quando chove, ela fica logo preocupada. Porque ela está com a casa dela, construída em um lugar que a qualquer momento pode cair. Assim é a vida de quem tem fé, acredita em Deus, mas não obedece a palavra. Não é humilde para obedecer a palavra. Então, a pessoa que mora em um lugar que tem o risco de deslizamento, ela não tem paz. Se ela percebe um vento, ela logo pensa, vai chover. E se chover muito, a minha casa pode cair. Se a pessoa ouve uma trovoada, ela vê um relâmpago, ela vê que o tempo está para chuva, ela já se desespera. Porque ela sabe que a casa dela não tem segurança. Assim é a pessoa que está dentro de uma igreja, professa uma religião. A pessoa que até lê a Bíblia. A pessoa que até ora. A pessoa que até faz correntes. A pessoa que até dá oferta. E às vezes até devolve o dízimo. Em partes, ela até obedece. Porque ela frequenta a igreja. Às vezes até já se batizou nas águas. Ela até aceitou o fato de devolver o dízimo. Mas em um contexto geral, em um contexto geral, ela tem consciência que não está obedecendo a palavra. Mas em um contexto geral, ela tem consciência que não está afastando, ela tem consciência que não está afastando. E aí, você pode fazer um pouquinho mais para a vida. E até a próxima. e fechando,